Não se enganem, meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado e querido, é no nome de Jesus que nós agora entramos na Tua santa e gloriosa presença para realizar a oração da boa semana. E aqui está a Tua palavra, aonde diz que tudo que é de bom, tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus. E nessa semana eu peço que o Senhor venha abençoar a vida dessa pessoa em todos os sentidos, meu Pai, trazendo o que é bom para ela, trazendo aquilo que vai fazer o coração dela se alegrar, a alma dela ficar aliviada, aquilo que vai trazer paz e sossego para o coração dela. Meu Deus, são muitas as pessoas que semana após semana só tem desgosto, só tem tristeza, só tem angústia e desespero. Mas agora nós estamos aqui orando e pedindo ao Senhor que abençoe essa semana, que derrame a Tua luz, que derrame o Teu poder e faça aquilo que nós, seres humanos, não podemos fazer. Abençoe essa pessoa que estará indo para o seu trabalho, ou para uma entrevista de emprego, ou para levar currículos. Abençoe essa pessoa que estará indo para um hospital, para fazer um tratamento, ou até uma cirurgia. e aquele que está no hospital, que ele possa receber alta nessa semana e estar junto da sua família com saúde. Venha, meu Deus, trazer paz para dentro de casa, trazer paz para essa família, trazer paz para esse lar e abençoar, meu Pai, com tudo que é de bom e perfeito. Aqui estão os pedidos de oração. Visita cada pessoa que deixa o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal. E manifesta o Teu poder, a Tua glória, a Tua majestade, e abençoa, meu Deus, para que o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado. Visita, meu Deus, também todos os sustentadores, da obra de Deus, aqueles que estão nos ajudando, compartilhando as orações aqui do canal. venha, meu Deus, abençoar essa pessoa que hoje está completando mais um ano de vida, fazendo aniversário, e todos aqueles que vão fazer aniversário nessa semana. que as bênçãos do Senhor venham sobre todos. Meu Deus, coloca a Tua mão, protege essa pessoa, protege a família dela nessa semana, livra dos acidentes, das armadilhas, e também daqueles que vivem na falsidade. meu Deus, venha dar força, inteligência, sabedoria, venha dar coragem, ânimo, para essa pessoa, meu Deus, vencer nessa semana. Essa é a nossa oração. A nossa oração que fazemos. E entregamos esta semana nas Tuas santas e gloriosas mãos. Em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Respira fundo agora. Isso. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Colocamos mais uma semana nas mãos de Deus. Agora, se você ainda não escreveu o seu pedido de oração para essa semana, vá escrevendo aqui nos comentários para que eu possa estar orando por você. Se você está aqui, e não é um inscrito, uma inscrita no canal, aproveite agora. Se inscreva agora aqui no canal, clicando no botão abaixo do vídeo e inscrever-se, para você receber as orações que vão abençoar a sua vida. Acione também o sininho, todas as notificações. Assim, você vai ser avisado ou avisada quando estivermos aqui orando. e querendo mostrar a sua gratidão, você dá o seu like e aproveite agora. Compartilhe essa oração. Mande essa oração para abençoar a vida daquela pessoa que você conhece. Fica com Deus. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana.